Eu já estou no nível de professora que não refaz slide, esse slide é o que eu utilizei na minha apresentação. Por que surgiu essa ideia, gente? Acho que talvez eu conheça a maioria, mas talvez não conheça todo mundo. Eu sou Marina Vargas Leohardet, Nina, já fiz geografia, sou licenciada em geografia, sou atualmente mestranda aqui do programa de pós-graduação na área do ensino de geografia e eu também faço bacharelado em geografia, porque estudar não quer demais, a gente já falou isso segunda-feira, professor nunca para de estudar. E no ano passado, eu apresentei o meu trabalho, que é... não sei por que está aparecendo aquilo ali. Vamos ver. Isso, perfeito. Quase perfeito. Está de brincadeira comigo, né? Vamos assim, não precisa carregar telefone. Ano passado, eu apresentei no salão de ensino esse meu trabalho sobre a elaboração de instrumentos, os instrumentos estão aqui, que eu fiz para simplesmente lecionar geologia. Eles não gostam que eu chamo de criança, mas eu chamo de criança, do sexto ano, porque sexto ano hoje, eles são pré-adolescentes. Segura essa, 10 anos de idade. Eles são pré-adolescentes já. E aí eu fui, então, fazer o meu estágio obrigatório e, para fazer o meu estágio obrigatório, eu fiquei muito feliz de trabalhar com uma disciplina que eu gosto muito, que é a geologia. Já expliquei isso, eu estive na mesa segunda-feira falando sobre educação e eu falei do meu carinho com a geologia. Então, assim, para mim foi muito rico, foi muito caro poder participar, dar esse conteúdo, construir junto com os meus alunos esse conteúdo, essa disciplina que é a geologia. Então, a minha proposta... Ah, aqui eu começo, no trabalho, eu comecei especificando onde era o CAP, porque o meu trabalho foi com o projeto Amora, que é, vamos ver, esse aqui, porque ali o colégio de aplicação, não sei se todos conhecem, mas ele fica na entrada do campus, que era esse slide aqui, né? Aqui é onde... Ai, Jesus! Aqui é onde a gente está, o Instituto de Geosciências, nós estamos nesse prédio aqui. Aqui é o colégio de aplicação, bem na entrada do campus. E aí, lá no colégio de aplicação, existem projetos, né? E o projeto Amora, que foi o que eu participei, ele é muito fenomenal, porque ele preza a autonomia e o cientificismo dos alunos desde o ensino fundamental. Então, foi durante dois meses, foi o meu estágio, eu tinha 27 alunos, 12 meninas, meninos, vários bairros diferentes de Porto Alegre, em Viamão, e turmas de níveis de aprendizagem muito diversos, gente. Eu tinha aluno com um laudo de necessidade especial, problemas cognitivos, né? Então, tu tem que ter um cuidado, isso é muito comum, muito comum no ensino fundamental, tu ter alunos, a maioria deles não é clinicado, a maioria deles a gente não tem conhecimento, mas desenvolvendo atividade com as crianças, tu vê as dificuldades, assim, muitas vezes tu tem aluno disléxico que nunca foi diagnosticado, entendeu? E pode ser, dislexia tem vários níveis, né? Pode ser nas cores, pode ser nas letras, pode ser os números, né? Então, assim, são coisas que estão muito recorrentes e a gente não faz ideia, assim, de que isso acontece. O que eu queria pontuar, claro, né? Porque eu apresentei o trabalho, eu falei direto nos conceitos, né? Péssima professora, a gente nunca começa pelos conceitos, primeiro a gente começa pela fundamentação, para depois entender o conceito. Então, vou dizer para vocês o que eu fiz. O que eu fiz foi tudo isso com as crianças. Ali no primeiro é esse meu globo. Esse globo, ele tem as camadas da terra. Com as crianças, eu cheguei no nível, opa, olha o manto, eu cheguei no nível, imagina que acidente geológico, né? Eu cheguei no nível de explicar a diferença das camadas por comportamento e por estrutura. Um sexto ano, dez anos de idade, tá? Para eles entenderem, assim, que a composição das camadas é diferente do comportamento delas. Então, assim, é por profundo. É, assim, é quase o que eu aprendi na graduação, entendeu? É bastante. Os alunos, porque era uma turma também muito boa, eles iam muito, eles questionavam muito, eles queriam saber. Então, para trazer para eles, eu trouxe o meu globo, superfície terrestre, né? Aí eu tenho aqui as placas tectônicas, eu tenho o manto, que é o mais largo de todos. O que eles mais gostavam é a astenosfera, que foi feita de amoeba, eles adoravam isso, e o núcleo interno e o núcleo externo. Eu trouxe também as placas tectônicas em EVA, elas estão aqui, depois vocês quiserem ver. E eu projetei, né? Uma planisféria terrestre em cima das placas tectônicas, para eles verem que o Brasil estava, né? Localizado naquela placa toda ali, que é a rosa, se não me engano. Tá bem grande e tal. E para eles verem isso. Porque, assim, dez anos de idade, a gente ainda tem muita necessidade do real, do concreto. Eu sigo as minhas linhas, assim, não especificamente só em PIAG, mas eu acredito bastante na análise do PIAG em relação à inteligência, né? Que ele acredita que nós passamos por estágios de desenvolvimento para o nosso processo de aprendizagem. Então, a gente passa pelo pré-operatório, né? Sensorial, aí no operatório, aí nas operações formais e depois nas operações concretas e depois nas operações formais. E essas crianças estão bem na transição, né? Das concretas para as formais. Tecnicamente, todos aqui estamos no nível de operações concretas, formais. Tecnicamente, tá? Porque se a gente fizer umas atividades assim, a gente vê na hora que todo mundo escorrega um pouco e nem sempre a gente tem todas as etapas bem construídas e a gente fica com dificuldade. Por isso que, às vezes, para fazer uma questão de escala, a gente tem dificuldade para se localizar num mapa, para... Se fosse tudo construído 100%, a gente achava bem fácil tudo, né? Tem ainda mais nós que trabalhamos com o mapa diretamente. Estamos sempre em cima de algum programa, né? De orientação. Eu também fiz com as crianças um livro das camadas da terra. Eu fiz a linha do tempo... O tempo geológico, eu mostrei para as crianças a partir dessa fita. Tem todo o embasamento técnico. Essa fita, ela tem 12 metros. cada um dos metros tem mais ou menos umas marcações diferenciadas, tem marcações distintas, que representam as eras, os períodos, né? E aí eu ia explicando para as crianças que desses 12 metros, apenas nesses... Dá uns 4 centímetros aqui, mais ou menos, é a existência do ser humano na vida de tudo isso que é a vida do planeta Terra. E eles ficavam chocados e diziam, o quê? Não pode ser, mas a fita é muito grande, passa por todo mundo da sala. Sim, a Terra existe a todo esse tempo e nós só estamos aqui nesse tempinho. Mesmo assim, eles entenderam 100%, eles estavam 100%... Eles, por exemplo, conseguem responder uma questão de vestibular, já de geologia? Não. Não, né? Porque tem níveis também de aprendizado e tem etapas para tudo isso. Mas essa primeira compreensão, como é difícil, eu imagino na faculdade também, quando eu cheguei na faculdade e fui ter minha aula lá de Geologia 1, era muito difícil para mim entender a tabela, a start gráfica, o tempo geológico, eu ficava assim, ai, credo, o que o Cunha está falando, entendeu? Não estou entendendo nada. Mas quando eu levei as crianças ao museu, que foi quando a gente fez essa cartilha, porque na escola também tem saída de campo, claro que em um nível diferente, mas tem saída de campo e eu levei eles ao museu. E no museu a gente foi preenchendo isso daqui. E quando eles viam um fóssil, já fazia mais sentido para eles, porque eles olhavam assim, nossa, senhor, é aquilo que tu falou que é há muito, muito tempo atrás. Sim, há muito, muito tempo. O que a gente nem consegue entender, isso, que a gente nem consegue entender, nem consegue ter noção, que talvez ainda lá no terceiro, quarto semestre, a gente ainda nem consiga entender, nem ter noção, eu imagino. Então, assim, seriam isso, os instrumentos que eu criei, que eu já tinha, por exemplo, as placas tectônicas eu tinha de uma oficina que eu fiz com o ensino médio sobre questões do vestibular, e daí a gente falou de tectonismo com eles, e eu fiz as placas tectônicas, porque a gente criou um continente hipotético na sala, foi muito doido, e daí cada um tinha que criar e falar sobre as noções de territorialidade, de noção de pertencimento, de identidade com aqueles territórios que eram os continentes que eles criavam. Esse globo eu criei porque eu tinha tempo livre, eu fiz todo ele, ele é todo feito de papel machete, tinta, tudo que eu tinha em casa. A cartilha eu desenvolvi para lá, esse material aqui não é meu, ele era da professora Maíra, que é a professora Maíra Suertegaray, também é professora convidada do PPGE, e ela é professora já... A Maíra é nova, mas eu acho que ela já dá aula há uns 20 anos no CAP, 15, talvez. E é uma ótima professora também, foi quem cedeu a turma para que eu fizesse o meu estágio. E, claro, eu fiz tudo isso, teve um método, eu falei para vocês no início, que ser professor também tem método, tem teoria, tem metodologia, a gente passa por etapas, tem investigação, é muito complexo ser professor também. Com os alunos eu apliquei um questionário, e de acordo com as respostas deles, eu pude avaliar o quanto que eles estariam, então, os resultados. De que, por exemplo, assim, dos 27 alunos... Os 27 alunos, eu acho que foram lembrados... Ali aparece, a partir dos dados levantados, todos os instrumentos foram... Eu queria saber se eles lembravam dos instrumentos, da fita, do globo, das placas. Eu queria saber se eles lembravam disso. Aí eles falaram assim, que foram lembrados 28 vezes, sendo que as placas tectônicas não foram citadas em nenhum momento. Elas foram as únicas que não foram citadas. E os outros foram lembrados. 28 vezes para 27 alunos, por exemplo, cada aluno teria lembrado só de um instrumento que eu usei. E daí você fica assim, nossa, Nina, eles nem citaram as coisas que você usou. Então, para que você usou? Não serviu de nada? Vocês tinham que ver as respostas profundas que essas crianças davam em relação ao conteúdo. Eles sabem explicar por que os dinossauros morreram de um jeito que eu nunca vou saber explicar. Porque não é só assim, caiu o meteoro, pum, acabou. Não, o meteoro bateu, levantou uma fumaça, essa fumaça tapou o sol, aí o sol não aparecia mais, não tinha mais planta. Se não tinha mais planta, os herbívoros que comem plantinha não vivem. E aí morrem, daí os carnívoros que comem esses animais também. Isso, 10 anos de idade. Então, o que eu cheguei, as minhas conclusões, é que, quando eu trabalho com o ensino crítico, eu fiquei sabendo que o professor citou Paulo Freire, adoro. O tempo inteiro comigo, segunda-feira eu trouxe a Pedagogia da Autonomia para mostrar o livrinho, trouxe lá na segunda-feira. Então, o ensino crítico está muito embasado nisso. Ninguém mais, ninguém menos do que a minha orientadora, a Roselane Costella, que é professora também aqui do Instituto. Ela fala sobre o papel social da escola, que a escola tem o dever não só de ensinar conteúdo, mas ensinar os alunos que os alunos têm o direito, que eles têm as possibilidades, a gente tem que emancipar essas pessoas. Autonomia é isso, é fazer essa emancipação das pessoas a partir do conhecimento, que, como também já foi citado, conhecimento é poder. E a ação concreta, que aí eu entro muito na questão do Piaget, o nosso professor também daqui, o Castro Giovanni, que fala que é muito importante, principalmente nessa idade, e aí a gente falou, geologia, a gente vai fazer uma oficina de geologia lá na escola, mas a gente vai trabalhar com todas as idades diferentes, e daí, sabe? Será que as crianças do Fundamental 1, que são do primeiro ao quinto ano, vão entender o que eu estou fazendo? Ou eles vão só olhar as rochas e achar legal as rochas? O que a gente está querendo realmente trabalhar com essas crianças? Então, a ação concreta entra para auxiliar a produção desse ensino crítico, que é um ensino que emancipa, é um ensino que vai não só fazer a criança entender qual é a importância da rocha, mas entender que se ela mora naquela encosta do morro e tem a presença daquela rocha lá que ela viu na oficina, isso pode dizer alguma coisa ou outra quando chover muito. Isso vai ser característica de perigo ou não. Então, o que eu queria só deixar bastante também para vocês é que... Isso aqui tudo é referência que eu usei para fazer um texto de uma página. É difícil. O que eu queria dizer para vocês, para encerrar, que eu sei que eu já deve ter passado, porque eu falo demais, é que, para ser professora, a gente tem que estudar muito, muito, muito. E, quando eu digo professora, eu digo licenciado, nessa graduação toda específica. Que, além... Porque eu brincava e batia muito com os bachareis da minha barra. Eles estudavam só os conteúdos. Eu estudava os conteúdos que nem eles. E ainda tinha que estudar sobre como levar esse conteúdo às pessoas. Então, assim, a minha graduação de cinco anos, todo semestre eu fiz uma ou duas disciplinas a mais que todos os meus colegas bacharel. Então, assim, tem teoria, tem livro específico, tem muito mais além. E, por mais que nem todos concordem comigo, eu continuo achando que o como é mais importante do que o quê para um professor. Obrigada. O colégio de aplicação da URGS é referência em ensino. Porque os professores recebem bem. Não, não. Poderiam receber mais. Não estou dizendo que os professores do CAP estão indo para a Europa toda semana. Mas os professores do CAP recebem um salário considerável. Que é honesto, que é justo. Diferente do que receber R$16,00 a hora no ensino particular, privado de Porto Alegre, para dar aula para essa mesma faixa etária. Que, no fim do mês, não chega nem a R$800,00, mais os débitos de tudo. E eles têm tempo extra-sala. Então, o colégio de aplicação, assim como outros colégios, porque existem umas 20 instituições de colégios de aplicação no Brasil. Não é só o da URGS. Existem outras universidades que também têm vinculadas a eles. E é um colégio de referência. Então, tanto que uma das minhas atividades é da professora, que é também doutora. Então, vários dos professores de lá são mestres e doutores. Então, tecnicamente, não foi muito inovador. Contudo, fazia muito tempo que eles não vinham no museu. Então, foi uma forma de retomar. Isso é bem... É importante também a gente ter os estagiários, que os estagiários oxigenam as ideias. Obrigada, Sérgio. Eu posso não ser a geógrafa favorita de vocês, mas eu sou a geógrafa mais apaixonada pela geologia, certamente. Isso daí eu revogo para mim, pode ter certeza. Sim. E não é a Nina que está dizendo. São os doutores em neurociência. São os mais de 27, 30 livros que Piaget escreveu. Que lá, pelos 12 anos de idade, a gente já está com todas as capacidades neurais próprias para o ensino, para problematizações. A gente desmerece muito, sim, as crianças, mas já tem muitos estudos que vão comprovar que é muito mais fácil você aprender, por exemplo, línguas diferentes. Você pode ser alfabetizado em três línguas diferentes. Mas agora vai tentar ensinar uma língua diferente para um adulto. Quanto tempo a gente leva fazendo o curso? Se a gente não fez um curso de inglês lá na infância, na adolescência, quanto tempo a gente demora para aprender inglês quando a gente é mais velho. Porque também o nosso cérebro está mais cansado. Porque o nosso cérebro está mais desgastado também. Porque são horas sem dormir, o consumo de drogas, e daí eu digo listas em listas, e rebato a questão de que a gente tem uma alimentação horrível, a nossa alimentação é muito ruim. Bendita a greve que está bloqueando as carnes de vinho para o Rio Grande do Sul. Mas a gente tem uma alimentação muito baseada em uma coisa só, que é proteína animal, que é farinha. Então, isso tudo mexe também com o nosso cérebro. Aquela frase, você é o que você come, é super real. E porque a questão é que se a gente tivesse uma alimentação mais variada, o nosso cérebro conseguiria produzir e desenvolver muito mais do que a gente tem capacidade. Então, assim, as crianças, você diz assim, vou falar da formação do universo. Eu acho que não tem limites. Eu acho que tem a profundidade com que você consegue chegar. Você vai falar da formação do universo para crianças de nove anos. Eles não se consideram mais crianças com essa idade. Não chamem eles de crianças. Eles vão ficar muito bravos. Os pré-adolescentes de nove, dez anos de idade, sim, aceitem. A adolescência está chegando muito antes, gente. Pirâmide etária não faz mais sentido. Eles com nove anos de idade já estão preparados para entender muita coisa. Só que, para entender isso, tem que trazer de uma forma atrativa. Não adianta só você querer falar e querer debater e dizer que fulano de tal que disse, que não sei quem, que está escrito no livro. É outro entendimento. Eles não estão adestrados que nem a gente. que senta a bunda numa cadeira, escuta alguém falar durante uma hora e meia, passa os slides no escuro e a gente não dorme. A maioria não dorme. Então, eles não estão ainda adestrados a isso. Ainda mais com essa leva de que a gente tem muitas escolas diferenciadas hoje. em Porto Alegre, por mais que o nosso ensino público tenha muitos problemas e tudo mais, mas tem muita gente boa trabalhando. Então, é possível sim. Pode levar para a escola isso. Levem os trabalhos. Levem as rochas. Eles adoram rochas. Eu tenho das minhas saídas. Eu também vou para Caçapava. Então, eu tenho também rochas em casa. E aí eu levo. Eles sempre gostam. Só que tem que estar preparado para, por exemplo, assim, eu escutei quando eu estava falando de geologia. Sora, como é que você sabe que tem essas placas aí embaixo? Tá, Sora. Você me mostrou. Isso aqui eu sei. Isso aqui é onde eu vivo. Eu sei que tem mar, que tem continente. Mas isso aqui embaixo que você está me dizendo que existe, Sora? Quem disse que tem essas coisas aí? Como é que eu sei que isso daí existe mesmo? Daí você vai dizer assim, Ah, porque tem sensores que são lançados nas fossas oceânicas. Sério? O que é uma fossa oceânica? Fossa oceânica é uma abertura que tem no fundo do oceano. Um furo? Tipo isso? Um buraco? Isso que vai para o fundo da terra? Isso. Então, assim, né? Você vai aprofundar o conteúdo, mas você vai ter que falar a linguagem deles também. E eu diria assim, deixar espaço. Deixem eles perguntar. E não fiquem nervosos de dizer, Eu não sei. É porque eu sei que, quando você vai fazer oficina, você não vai voltar na escola. Você não tem o relacionamento que o professor tem. Você não vai poder responder depois. Mas a gente nunca pode ter medo de não saber responder uma resposta quando a gente está ocupando o papel de um professor. É o maior erro. Hoje eu ainda sinto um pouco de medo disso, mas eu tento, aos poucos, perder isso. E dizer, eu não sei. Eu vou pesquisar. Eu te trago depois. Eu te mando no WhatsApp. Sério, faço isso bastante. É bem na boa, assim. São normalmente perguntas pessoais, assim. Tipo, é... Tipo assim, Tu é bi, Tu é homossexual, Tu fica com meninas. O que tu acha disso? Me perguntaram. Oitavo ano. O maldito do Carlos. Me olhou, eu escrevendo no quadro. E ele, Sora, Sora... Deu? Eu estou escrevendo. Sora, Sora... Sora, tu votaria no Bolsonaro? Aí, como... Eu acho que isso são as coisas mais difíceis, assim. Porque conteúdo é conteúdo, entendeu? Eu estudei e continuo estudando. E toda aula que eu vou dar, eu tenho que estudar. Mas como é que eu vou, por exemplo, em épocas de escola sem partido? Em épocas de que eu tenho alunos que são filhos de pastores, evangélicos, que são envolvidos com política? E como é que eu vou chegar e dizer para essa criança o que eu acho realmente do Bolsonaro? E, por exemplo, assim, e sabendo que, se eu chego para essa criança e eu dou-lhe um pau, chuto o balde, assim, a criança não vai entender. Porque a criança não tem as noções do que é realmente o Bolsonaro. Porque a criança só reproduz. Reproduz o que eu vi em casa. Se ela é a favor do Bolsonaro, é porque o pai em casa é. Ou a mãe é. Ou alguém que influencia diretamente a vida daquela criança é. Então, assim, eu não estou brigando com aquela criança quando eu falo aquilo. Eu estou brigando com o pai. Eu vou ter que chegar para ele dizer assim, sabia que existe uma lei que, por exemplo, diz na escola que a gente não poderia ter essa conversa? A gente não poderia falar sobre isso. Sabia que o Bolsonaro é a favor disso? Ah, sora, sério? É, ele é a favor disso. Ah, sora, não pode ser. Sim, vão procurar a notícia na internet? Pega o seu celular aí. E daí você vai quebrando. E daí você vai desmundo. Porque a grande função é... Eu adorei a imagem da camiseta de vocês. Eu sei que é um muro, é para além dos muros da universidade, mas eu fiquei pensando muito em desconstruir. Porque a gente anda em um período muito decolonial. Que é desconstruir esse ideal colonial que a gente tem do nosso país, da gente, do mundo, e descolonizar isso. Então, é quebrar barreiras, é desconstruir, construir de novo. E eu gostei muito disso, na camiseta me remeteu várias vezes. Muito obrigado, professora Alina. Eu gostaria que você ficasse aqui mais o dia inteiro falando, que é muito gostoso ouvir você falar. Mas temos horário e que pena que... Bom, mas muito obrigado pela sua presença. Você deixa, a gente vai usar para os próximos palestras. Vamos seguir agora com coleção didática, minerais e rochas, com a professora Márcia. Eu vou... Eu acho que a gente combinou. A Nina falou bastante. Eu vou falar bem pouquinho. Na verdade, eu... Boa tarde para todo mundo. Eu estou trazendo só uma espécie de propaganda do que vai acontecer. Esse projeto está começando agora. A ideia não, mas efetivamente ele vai começar agora. Então, eu estou trazendo para vocês a ideia. Que a ideia é de construir, então, uma coleção de minerais e rochas para o ensino de geologia. O nome do negócio é Quando Pedras Viram Rocha. E essa é a ideia que eu quero trazer. A ideia de construir a coleção é justamente se apoiar em duas coisas. Talvez três. A primeira delas é essa, que vocês aprendem. Todo mundo aqui sabe que a gente transforma uma pedra em uma rocha quando a gente dá contexto para ela. Então, eu acho que a gente não pode mais estudar coisas, aprender coisas, ensinar coisas descontextualizadas. Então, a ideia se baseia nisso. Essa é a primeira ideia. Então, acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, porque ela vem daí. A ideia da coleção surgiu mesmo, concretamente, na minha cabeça, por causa do projeto dos Andes, que vai vir daqui a pouco. Então, o grupo ali que constrói essa ideia junto comigo, a Carla, os bolsistas e tal, e mais pessoas aí que estão também, mais indiretamente, levando esse projeto. E ele, concretamente, surge porque a gente traz um monte de amostras lá da excursão dos Andes. E aí a gente resolve, então, que pode usar aquele material todo para muitas funções, e que a função do ensino é uma função muito importante que aquele material pode ter. Então, pensando nisso, eu resolvo construir a ideia da coleção didática além do material que vem dos Andes. Então, a ideia é construir uma coleção de minerais e de rochas destinada para o ensino e para a divulgação, especificamente, a gente quer fazer muitos projetos de ensino e de divulgação a partir daquele material ali, mas dentro de uma contextualização do material. Então, a ideia é buscar materiais que sejam representativos de temas, temas que podem ser uma associação de rocha, ou uma estrutura geológica, ou um tempo geológico, ou uma mineralogia específica, ou um depósito mineral, ou seja lá o que for, quer dizer, isso é infinito, e que a gente também vai decidir de como a gente vai tratar isso. E buscar esse material aonde for, se for aqui perto, a gente pode ir lá no campo coletar, se for mais longe, a gente vai conversar com as pessoas para trazer, e a gente vai ampliar esse universo que vai estar existindo em torno dessa coleção, para a gente ter esse material temático. Essa coleção vai ficar fisicamente situada, não sei aonde, a gente vai ter que resolver esse problema depois, à medida que ele for acontecendo, ela vai se situar em algum lugar, e ela vai ser acessível às pessoas. E aí vem o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, a Nina falou nisso aqui, que eu acho que é a questão da autonomia. A ideia da coleção e das coleções que vão vir é de proporcionar um aprendizado mais autônomo, a possibilidade que as pessoas possam ter autonomia para aprender. Elas precisam de material e de material de qualidade, e que elas possam, claro que dentro do universo da sala de aula, dos trabalhos de campo, etc., mas que para além dele elas possam chegar lá e dizer, não, eu quero estudar um negócio que eu não entendi, ou eu quero estudar um negócio que eu tenho curiosidade, ou eu quero qualquer coisa, elas têm acesso ao material que permite que elas façam isso. Então, a ideia da coleção é que ela vai ser acessível para as pessoas no seu tempo, na sua hora, na sua vontade, para além da sala de aula. Então, ela vai ser acessível a todo mundo que queira usar ela, com moderação e cuidado. E também para servir como, o que eu escrevi ali, atividades de ensino que as pessoas queiram realizar com elas. Então, eu tenho um monte de atividades de ensino que eu já estou pensando em fazer com elas dentro da mineralogia, que é a disciplina que eu ensino. Mas isso pode ser usado por qualquer colega meu que queira fazer aquilo ali também. Pode resolver, eu tenho certeza que a geotectônica vai se apoiar nisso, que faz parte do projeto, de usar aquele material ali para desenvolver atividades de ensino, em sala de aula ou em qualquer outro lugar, que vai se apoiar naquela coleção ali. Então, para isso, a coleção tem que ter amostras macro, tem que ter lâminas daquelas amostras ali, e tudo o que puder ter para além. Então, vai ter uma localização a partir de um mapa geológico, ela vai ter análise química, se tiver, se a gente conseguir fazer, vai estar associada àquela coleção, ela vai ter química mineral, se a gente fizer a análise química dos minerais, daquelas lâminas ali, ela vai ter isótopos, se alguém fez, ela vai ter uma idade, se alguém datou o troço. E aí a gente vai construir a terceira coisa, que é o catálogo. Então, aquela coleção vai estar catalogada e todas as informações que a gente tiver sobre ela vão estar em um catálogo que vai ficar disponível justamente para que um ser humano vá lá, possa usar a coleção, tenha os dados e possa desenvolver o seu trabalho ali. É um negócio gigantesco? Claro que é. A gente não sabe nem onde vai pôr esse negócio. Mas a gente tem que começar por alguma coisa. E a gente já tem um começo, que são as amostras dos Andes. Então, não é um sonho irrealizável, não é. A gente já tem as amostras que estão lá, a gente está começando a trabalhar com elas. Então, elas existem, já existem. Tem outras coisas que eu já fui catando, então, eu já fui no lixo de muitas pessoas, já peguei amostras do lixo de várias pessoas, que são rochas, que têm ponto no mapa, e que, claro, estão no lixo, não porque são lixo, mas porque as pessoas também não podem ficar guardando amostra para o resto da vida. Tem outras, então, eu já peguei várias. Tem gente que já me deu coleção de amostras com lâmina localizada lá no mapa para construir acervo. Então, a gente vai indo e vai construindo. Como é que a gente participa disso? Não tenho ideia. A gente vai construir junto. Quais são os temas que a gente quer fazer? Não sei. Tenho várias ideias de temas que eu quero fazer. Então, o que eu vou encerrar dizendo que todo mundo está convidado a participar do jeito que quiser, do jeito que tiver afim. E acho que a primeira etapa, claro, vai ser com as amostras dos antes, porque elas estão ali, é inevitável que sejam, mas, independente delas, a gente pode ir construindo outras ideias. Então, as ideias de que temas fazer, as ideias de como fazer aquilo ali, como descrever, como guardar, como... Enfim, e só para... O outro conceito que eu acho que é importante, que me fez ter a ideia de fazer essa coleção, é uma coisa que a gente quase não aprende oficialmente na geologia, que é a questão do patrimônio e da conservação do patrimônio. A gente lida com o patrimônio, as rochas são um patrimônio, tem coisas que são mais evidentes, os fósseis, evidentes, os meteoritos, evidentes, mas todas essas rochas são um patrimônio. Quando eu vou para o campo e coleto, aquilo não é meu, não é meu, não vai lá para dentro do meu armário, para a minha estante, para ficar bonito na minha casa, aquilo ali faz parte de um patrimônio. E a gente, oficialmente, não tem nada que nos remeta a isso, eu não estudo como é que a gente faz isso, que cuidados eu tenho que ter, como é que eu lido com aquilo ali, como é que eu dou acesso àquilo ali, justamente por ser um patrimônio, a gente tem que democratizar ele, o uso dele, enfim. Então, é um outro conceito que eu acho que é importante da gente trabalhar, e eu acho que ele dá oportunidade nesse tipo de projeto. Então, é isso. A gente começa com esse grupo, todo mundo está convidado, e a gente espera poder, no ano que vem, na CDGEL do ano que vem, trazer um relato já, de alguma coisa que vai acontecer até o ano que vem, em relação a esse projeto. Muito obrigada. Não, não tem. E até, eu pensei na ideia do uso aqui dentro da geologia. Te confesso que até a tua apresentação, eu não tinha pensado que ela poderia ser usada por outros, e não tinha... Quando tu foi falando ali, eu fiquei pensando, putz, pode ser um desdobramento desse negócio. Sim, a ideia é assim. Não tem nada agora. A primeira descrição que a gente vai fazer, o primeiro catálogo, é com as amostras dos Andes, e que a gente espera que isso seja incluído, e que isso exista concretamente. Mas, te digo, não aconteceu nada ainda. O máximo que aconteceu é que eu registrei o projeto de extensão lá no sistema de extensão. E temos amostras, e temos muita coisa para ser feita ainda, mas não tem nada, não aconteceu nada ainda fora isso. É só uma propaganda mesmo. A ideia do uso da coleção, ela pode ser qualquer coisa. Eu pensei, inicialmente, em usá-la na mineralogia, logo vi que a Carla pode usá-la na geotectônica, e quem quiser pode usar, em qualquer disciplina, e fora de disciplina. E eu pensei muito mais no uso de cada um, de poder chegar lá e estudar. Eu sei que vocês vão lá estudar para a mineralogia, por exemplo, e vocês abrem um armário que está cheio de lâmina lá dentro, e uma pedra lá. Até se tivesse, seria pedra, não seria nenhuma rocha, porque não tem nenhuma ligação. E vocês têm que ficar lá sozinhos, ou com um monitor, quando a gente tem um, que pode nos ajudar um pouquinho. Então, eu pensei nesse sentido. Então, aí vai ter coleção, e ela vai ser usada por quem quiser, e, claro, pode ter milhares de desdobramentos, que a gente, enfim, perde o controle dela. Fala aí, que bom. Com relação ao uso, eu escrevi aquilo ali, quando pedras viram rochas, porque eu acredito nisso. Quando eu dou aula de mineralogia, eu tenho que desconstruir muitas ideias que desvinculam as partes daquela frase ali. desvinculam as pedras das rochas, ou que eu dou aula de mineralogia, e aí vem aquela história do ovo e da galinha. Eu ensino mineralogia antes de vocês estudarem petro, porque é assim, mas poderia vocês estudarem petro e depois estudarem mineralogia, porque seria de outro jeito. Mas o que eu ensino é um mineral que está dentro de uma rocha, que faz parte de uma rocha. E se vocês, não sei se vocês perceberam, quando vocês têm as aulas comigo, a minha preocupação é sempre que vocês entendam que aquilo ali não é um troço caído do céu, até porque mesmo os meteoritos, eles são rochas, e que aquilo tem uma razão de ser, e que aquilo tem uma vinculação a um contexto. Talvez até quando vocês estão lá fazendo mineralogia, vocês não se deem tanto conta do quanto eu quero passar o contexto para vocês, porque vocês ainda não fizeram petro. Mas eu sei isso, e eu fico tentando o tempo inteiro contextualizar. Tem várias maneiras de dar aula e tem várias concepções. Não é uma coisa só, e eu não estou dizendo que essa seja a única, nem que seja a melhor ou a melhor, essa é a que eu acredito. Eu, por toda a minha experiência, com toda a autoridade que eu acho que eu tenho para falar disso, eu acredito nisso, e é assim que eu quero fazer e que eu quero continuar fazendo. Outras pessoas pensam de outra maneira, vão fazer de outro jeito, e eu espero que essas pessoas estejam fazendo e que tenham um embasamento e autoridade para fazer desse outro jeito. É tudo o que eu espero, porque vocês aqui são os experimentos dessa coisa toda. Eu acho que tem uma coisa importante que a Márcia falou. Como são construídas essas coleções didáticas do que a gente tem aqui de material? Então, dentro da geologia, a gente tem várias coleções didáticas, tem várias aulas que se apoiam, várias disciplinas que se apoiam em material, em amostras, sejam fósseis, rochas, minerais, enfim. Mas algumas dessas coleções são coleções que foram, de fato, compradas há muito tempo atrás, lá no começo do curso, ainda são restos dessas coleções. Fora essas, a Márcia vai me corrigir se tiver alguma coisa diferente, as coleções que existem são todas iniciativas individuais dos professores. Então, o professor X tem uma coleção de amostras de metaborfismo. O professor Y tem a coleção de amostras de vulcânicas e assim por diante. Eu, quando dava gel geral, tinha minha coleção de gel geral, que também era minha, em grande parte, e que, quando eu deixei de dar fundamentos, eu recolhi. Eu recolhi por quê? Não porque eu não quero que as pessoas usem, eu quero, mas porque, se eu deixasse elas soltas na sala, elas iam virar pedras de novo. Eu não queria que elas virassem pedras, porque elas me deram trabalho de coletar, de construir, etc. Eu recolhi para montar uma coleção, montar um acervo que tivesse um significado. E aí, enfim, faz parte dessa nossa conversa e dessa nossa ideia. Para isso, esse acervo tem que passar por um processo, porque, senão, ele fica solto ali na sala, alguém usa, daqui a pouco alguém joga fora, nem sabe que eu coletei uma amostra lá nos Andes, em Lombo de Mula, para trazer aquela amostra lá do topo dos Andes. Então, é necessário que a gente faça isso para disponibilizar e para, talvez, criar uma outra cultura, assim, de formação dessas coleções. Não são próprias, elas não são particulares, mas um acervo precisa ser catalogado, senão ele não é um acervo, senão ele é um conjunto de pedra, assim. Estender isso, na medida do que for, a vontade das pessoas, e eu espero que isso seja... Tem uma ideia lá atrás da minha cabeça, né? Outra. E essa eu vou contar bem baixinho para vocês, que é a ideia de a gente reativar o museu. Quando eu estudei geologia, existia um museu de fato. Eu estudava muito a sala de mineralogia de aula era do lado do museu, e a gente estudava direto ali dentro do museu. Então, eu acho que o museu é muito importante, e eu espero que a gente consiga reativar um museu de alguma maneira. É melhor um pequenininho museu do que nenhum. Talvez a gente faça alguma coisa que não esteja à altura da nossa universidade, desse lugar fantástico, maravilhoso que a gente tem, mas acho que pequenas coisas organizadas são muito melhores do que coisa nenhuma. Fala, Sérgio. Então, pensando nesse aspecto, que é uma cultura meio que nova, essa questão dos geoparques, tanto o censo Unesco quanto o censo CPRM, que seja, né? E acho que isso vai ser uma tendência mais para frente, de integrar essas questões da geoconservação e a questão do patrimônio, que dentro dos conceitos da Unesco pode ser um afloramento, pode ser acervo catalogado, que nem a professora Carla falou. E não sei, queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão. Uau! Eu acho, Sérgio, que entra dentro dessa lógica, eu acho que a gente, como eu falei, formalmente a gente não trabalha com isso, até porque isso também é mercado de trabalho para o geólogo. que talvez a gente nem, sei lá, fique passando, nem saiba, nem pense, e que é um mercado de trabalho para o geólogo, e que é muito importante a gente ter essas habilidades e essas ferramentas construídas de maneira bem profissional mesmo, para a gente ocupar esses espaços também, seja lá no nível que for. Então, acho que tem muita coisa para ser feita, acho que isso, a gente está fazendo, acho que os momentos chegam também, acho que a gente está em uma renovação muito grande aqui dentro da universidade nos últimos tempos, da geologia no mundo inteiro, acho que a gente está fazendo isso, e acho que é importante a gente pensar em todos os vieses que isso pode nos dar, e acho que esses projetos, essas iniciativas, o que eu quero dizer, não necessariamente tudo que a gente aprende tem que estar construído dentro do currículo, sabe? Eu acho que tem muitos aprendizados, muitos saberes que a gente faz de diversas maneiras, e se o sistema pode ser um pouquinho mais impermeável aqui, vamos criar uma brecha aqui do outro lado, porque faz parte da nossa forma de aprender, a Nina falou aqui muito bem disso, sim, a gente ficar sentado na sala de aula lá, e dos métodos mais tradicionais, mas tem muitas outras formas de aprender e de exercitar o aprendizado e o ensino para nós também, porque não é só um lado, a gente toda vez está aprendendo a ensinar e aprendendo a aprender, enfim, por outros métodos. Então, projetos de extensão são maravilhosos para isso, eu fiquei muito feliz, e eu queria dizer isso também, devia ter falado lá no começo, que eu fiquei muito feliz com esse tema e esse espaço no CDGL. Eu acho genial, acho que é isso aí, então vamos aproveitar todas as oportunidades que essa universidade, que é uma grande universidade, nos dá para a gente exercitar essa coisa de ensinar e aprender. Eu acho que tem muito para a gente construir aí. Boa tarde. Eu sou o Luiz, da Barra 15, curso de Geologia, eu sou o Matheus Souza, e a gente vai apresentar hoje o nosso trabalho, eu estou até meio nervoso, porque a gente está se enfiando no ramo da educação, e a Nina, que já deu toda uma aula para a gente. E vale ressaltar que a gente está representando um grande grupo, na verdade, aqui tem os componentes, são várias pessoas. Sim. Bom, a gente vai falar hoje sobre o... Volta ali. A gente colocou ali no título Introdução de Conceitos de Geologia. Como assim? O que a gente quer dizer com isso? Então, a gente sente uma certa dificuldade logo que chega na faculdade de Geologia, que é muita coisa nova, muito termo que a gente nunca viu, que a gente nunca imaginou, e a gente vê que tem uma base fraca para o conhecimento de Geologia na escola. É, como a gente costuma dizer, a gente tem uma linguagem própria, é um dialeto novo que a gente tem que aprender assim que entra, mas que a gente pode ter... Seria melhor se a gente tivesse um acesso, um contato desde antes, já na escola. Então, bom, aqui, repetindo o que a gente já disse, que a dificuldade que a gente tem nem do conhecimento técnico puramente, de Geologia, de processo químico e físico, mas até mesmo daquela visão mais geral de que tudo está montando, uma coisa responde pela outra, não é simplesmente descontextualizado. E aí a gente tem a seguinte ideia, de colocar, tentar trazer esses conceitos para as passagens mais iniciais, mas, no caso, a gente pensou em Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, para poder tentar criar esse pensamento de integração, de sistematização das coisas, não deixar as coisas de pontos soltos que as pessoas só decoram nomes. Não é o intuito da nossa solução que a gente está querendo propor aqui. E daí, como a gente comentou, o projeto em si surgiu com esse questionamento do porquê a gente não tinha visto nada disso antes, que teria facilitado muito o nosso entendimento, e não só sobre a geologia específica, sobre aquelas palavras novas, todos aqueles termos e tudo mais. mas, justamente nisso, no contexto, que é nas relações das grandes esferas que a gente vai mostrar aqui, a interação dessas grandes esferas, mostrando a geosfera, a nossa área, como uma interação entre as outras, como algo que realmente é significativo e que tem influência direta em todas as outras grandes esferas. Então, a gente pega e tem a grande ideia, o nosso grande grupo tem a grande ideia de tentar fazer um jogo para trazer esses termos e toda essa relação entre os tais termos para dentro do âmbito escolar. Não para poder já formar a pessoa em todo o conhecimento técnico sobre geologia, mas para simplesmente aproximá-la do que seria o monstro que a gente depara lá ou que a gente chega aqui. Então, esse é o objetivo mesmo, de aproximar o aluno e não de já fazê-lo aprender tudo de uma vez. A ideia era que eles aprendessem, que eles adquirissem esse conhecimento de uma forma mais orgânica, sem realmente tacar o conteúdo para ele e decorem isso e tudo mais. Não. Então, jogando, a gente percebe que é uma maneira mais fácil de a gente absorver as coisas mesmo que inconsciente. A gente acaba absorvendo. A gente teve a ideia de... Acho que parte um pouco daquela base da emancipação do próprio aluno, da própria pessoa, se instigar e, pelo próprio conhecimento, já ir desenvolvendo mais além. E aí é quando a gente entra com o jogo, integrando todas as esferas, e parte para o Mineralia, que foi a nossa ideia de um jogo mais fantasia, tanto que os personagens aí a gente vai explicar bonitinho, e tentando abarcar o pessoal, vamos dizer, do sétimo ano ao segundo, terceiro ano do ensino médio. Um negócio que não fosse nem muito infantilesco e também que não fosse uma coisa muito rebuscada, que não se tornasse muito monótona, muito travada de prosseguir. É, aqui ficou meio creepy, mas é só um modelo, a gente trabalhando isso aqui. E é justamente essa ideia de cartunizar os minerais, mostrar características deles marcantes, que, nesse caso aqui, se alguém percebeu, é a grafita. E a ideia do Mineralia, então, é que o jogador se coloque no papel de geólogo e que ele dispõe de uma gama, uma variedade de minerais, que seriam os guerreiros nessa disputa, e que teriam cartas e relações, processos dinâmicas que afetariam diretamente esses guerreiros, no caso. Usam uma base, assim, de outros trading card games, tipo o Magic, The Gathering, o Pokémon, tem de carta também. Então, meio que usando uma base dessas, adaptando para a geologia, para o nosso conceito. É, a gente tentou pegar coisas familiares, assim, para também conseguir algum certo tipo de aceitação. É que, como a gente disse, a gente está se aventurando nisso, que a gente não tem nenhum conhecimento sobre educação e coisas. Então, a gente está muito... Na verdade, essa apresentação é uma apresentação convite, se for ver bem. porque a gente está querendo passar isso para os nossos próximos colegas, terminar de desenvolver o jogo, porque a gente viu que não é um negócio fácil, não é um negócio rápido, e precisa de bastante tempo, bastante carinho. Então, a gente está também no intuito de prosseguir com essa ideia, no caso. Aqui, no caso, a maneira com que a gente abordaria todas essas dinâmicas, esses processos, através das cartas, no caso. Aqui são esboços novamente, aqui é desenho a mão mesmo. Mostrando cartas, os diferentes tipos de cartas, e o que eles fariam, a diferente abordagem que eles teriam durante a dinâmica do jogo. No caso aqui, os minerais, representados aqui pela grafita, e o importante aqui é que a gente procurou colocar aqui. Seriam os pontos que seriam utilizados durante o duelo, entre aspas, entre os minerais, que contaria com a força, nome a ser mudado ainda, e aqui a resistência dela. E todos, uma característica importante do mineral é que todos os minerais, as cartas minerais, teriam esse mesmo valor. porque é para mostrar que nenhum mineral é melhor que o outro, é mais importante que o outro, não. Mas todos têm a sua importância, de acordo com as interações possíveis, os ambientes, os processos, que eles seriam submetidos. daí teriam as cartas de ação aqui, que mostrariam justamente a dinâmica do planeta, do geral, aqui demonstrando como terremoto. Bom, tem as cartas depois, acho que se passar mais uma, também tem as interações entre as cartas. A gente bolou como se fosse todos os personagens de mesma altura, e o que influenciaria neles seriam os processos geológicos e os ambientes geológicos. Então, isso que vai estabilizá-lo, desestabilizá-lo, essa é a nossa ideia de tentar construir todo um universo que acabasse, por fim, influenciando o guerreiro. Então, não seria o guerreiro ou o protagonista, ele seria a parte de um todo que vai ter total influência. tanto que eu posso estar com a grafita e, no final de tudo, acabar virando um diamante com um, ou seja pelo processo de pressão ou por colocar ele no manto profundo. Sempre lembrando que isso são ideias, é o piloto da coisa ainda. Aqui, o porquê da escolha de cartas, de um jogo de cartas físico, enfim, uma que a gente acredita, como o Matheus Souza falou, a gente não é nenhum especialista na parte didática nem nada, mas a gente acredita que seria uma maneira muito mais fácil de abranger a maior quantidade de conteúdo e que fosse absorvido de uma forma mais orgânica, como eu tinha comentado antes, conseguiria abranger uma maior diversidade também desse conteúdo e com uma maior eficácia, visto que a pessoa, o estudante, estaria aprendendo aquilo ali de forma inconsciente, meio que se divertindo ali. Sim, o ponto ali da satisfação que a gente imagina que seja também algo que conte bastante no aprendizado. E a gente também pensou em fazer, por que não fazer um jogo eletrônico, fazer um aplicativo ou sei lá, a gente prezou pela dinâmica e pelo interpessoal, entendeu? As pessoas estarem se comunicando, porque como já disse aqui nas outras nas outras apresentações, o câmbio de ideias eu acho que é fundamental para a gente. Da pessoa falar ah, é a! Deus fala não, não, não pode ser por causa disso. E aí os próprios colegas vão se corrigindo, se pontuando e montando a partir de várias opiniões se aproximar mais do conhecimento. E a ideia também era atingir o máximo de escolas possíveis. A ideia era a gente produzir esse material e disponibilizar para as escolas. e a gente sabe que nem todas tem salas de informática e, enfim, seria mais fácil de abranger uma maior quantidade de escolas. Aqui são os materiais de apoio que a gente disponibilizaria também para os professores, porque a gente tem que ter essa interação direta, porque, como a gente falou antes, os termos, a nomenclatura das coisas, é tudo muito novo, é tudo muito confuso, então a gente precisaria explicar o significado de cada dinâmica. A ideia do guia também é para mostrar de forma mais didática essas interações para que o professor possa passar para os alunos de uma maneira mais... Para o aluno questionar mas por que o tal processo faz isso com o mineral? O professor, no mínimo, tem que saber explicar. Então, não dá para deixar o professor na mão e fazer ele procurar as coisas. Porque a gente também quer um produto que seja amigável tanto com o aluno quanto com o professor. A gente não quer um negócio que seja complicado para um e, sei lá, no mínimo, agradável para o outro. Tem que ser produtivo para as duas partes, a gente imagina. E o glossário é mais também para explicar o porquê de cada termo. O que cada termo... De onde eles vieram e por que se chama daquele jeito? Por que não se chama manto profundo de buraco? Não sei. A gente quer explicar bem. Daí falar o manto profundo tem a ver com a estruturação da Terra e lá acontecem determinados processos que explicariam por que a grafita conseguiria se transformar em diamante, por exemplo. E a ideia também que foi esquecida aqui era de dispor junto com esse material uma pequena coleção com alguns minerais principais, claro que não diamante, mas alguns... Alguns principais para que ele pudesse ver também não só a forma cartunizada dele ali, mas ver o que ele é na verdade, na real. Bom, e o que a gente já fez? A gente passou um bom tempo idealizando qual seria o formato do jogo e depois disso a gente passou então para o molde preliminar das cartas que a gente meio que tentou organizar tudo que a gente queria pôr de informação. Então seria a descrição dos minerais, uma descrição meio alegórica, um negócio fantasioso mesmo, mas sempre com compromisso com a verdade, nunca inventando coisa ou exagerando coisas. E aí também a esquematização do ataque, da defesa de cada guerreiro que seria igual, colocar quais ambientes seriam melhores para eles, quais ambientes prejudicariam o mineral, quais cartas de processo ele é imune ou ele vai sofrer, a gente já fez um modelo de tudo isso e a gente também começou um jogo, a gente fez algumas rodadas para ver como o jogo começa, quando ele acaba, vida, conhecimento, experiência, daí a gente acabou determinando que seria um ponto de vida do geólogo, a gente até pensou em mudar de pontos de vida para alguma outra coisa, mas a gente não alcançou isso. A gente não queria que isso soasse muito agressivo também, então colocar pontos de ataque, pontos de defesa, são detalhes que a gente tem que vai acabar adaptando de acordo com. uma coisa que a gente sem querer tomou cuidado foi nessa questão de menosprezar o aluno, de ele não vai entender, não, tem que pôr o conteúdo mesmo. Tanto que tem uma questão matemática ali, a gente tentou colocar uma matemática na sistemática de vida, então a diferença do ataque com a defesa seria o quanto que o jogador perderia de pontos para poder ir acabando a rodada. Então a gente tentou colocar uma matemática simples, mas que fosse também representativa de um progresso de jogo. A gente não quer simplesmente um jogo abstrato que no fim acabou meus números, acabou o jogo, o próximo. Não, a gente quer uma coisa intuitiva que acabe instigando quem está jogando a ter um gosto. Se eu puder montar essa estratégia com esse mineral e esse ambiente, eu vou guardar para depois, porque o cara está muito bom, agora. A gente está imaginando essa questão de estratégia para as jogadas. Aqui os próximos passos que a gente daria com o projeto era aplicar um questionário para os docentes também e para os discentes do curso de geografia, porque eles que vão ter o maior contato com esse público. Então, a gente precisa realmente ter esse contato, trocar essa ideia para saber o nível possível de aceitação dos alunos com isso e qual faixa etária seria realmente melhor aplicado. A identidade visual do jogo também, para não ficar aquela coisa tão creepy, a gente tem que achar uma maneira de que seja atrativo, de que não seja tão infantilizado, de que não seja também uma coisa tão fruta. A busca pelo financiamento também, porque como a ideia é fazer carta física, a gente vai precisar de fato desse auxílio. e a aplicação teste que é semelhante àquela que a gente já fez, só que mais organizado, com pessoas alheias ao projeto. Cabe toda a parte de conhecimento teórico, da parte de educação, tudo que a gente não sabe é o que falta ainda, tanto que o questionário na parte da docência era realmente o nosso próximo passo para começar a tomar decisões maiores a partir daí, e aí tentar começar a focar num modo de jogo ou outro, e depois começar a aplicar em determinadas faixas etárias para ver como seriam as respostas nesses intervalos de idade, e aí por fim começar a dar corpo mesmo ao jogo, daí sim entrar a parte de financiamento, porque daí a gente já vai ter que apresentar um negócio mais bem embasado. Só que aí é o convite nosso, porque daqui a pouco a gente já está terminando o curso, só que o jogo a gente, não é porque foi a gente, mas é uma ideia muito legal, uma ideia meio diferentona, assim, então parece, é cativante, contando a história, assim, é meio cativante, só que aí tem que fazer acontecer mesmo para ver se é realmente cativante de jogar ele. Então a nossa frase legado, e que é o nosso objetivo maior, não idealizamos a formação de novos geólogos para o mercado de trabalho, mas sim o despertar do senso crítico e responsável de todos acerca do planeta em que estamos inseridos e as dinâmicas que o regem. Neste caso, estamos inseridos, foi substituído graças à nossa palestra anterior, porque a gente faz parte do planeta e a gente não está simplesmente vivendo ali nele. Acho que basicamente é isso, então fica o nosso grande convite aí, estamos de peito aberto, críticas, dúvidas, sugestões. Então, o projeto, ele realmente já está há algum tempo, a gente entrou quando a gente estava no nosso segundo semestre, inclusive a gente esqueceu de mencionar, mas quem é uma das mentoras desse projeto também é a professora Márcia, que a gente está sempre ali com ela. E a gente entrou, então, no nosso segundo semestre. 2015 barra 2. 2015 barra 2. Só que a gente demorou, como é um grupo muito grande também para organizar todo o pessoal, para conseguir, a gente se deporou com muitas modificações que a gente teve que fazer ao longo do tempo, até escolher o tipo de jogo que a gente ia adaptar, inclusive o projeto, enfim. levou um tempo, levou mais um tempo para montá-lo da maneira que ele está agora. E quanto à projeção, justamente, essa foi uma apresentação, um convite, justamente, porque depende de novas ideias, novas cabeças, novas pessoas que estiverem interessadas em entrar para esse projeto, podem ficar à vontade, podem procurar a gente, procurar a Márcia também, para dar continuidade a esse projeto. por quê? Porque a gente está, principalmente o Souza, está em uma fase mais terminal do curso, então a gente sabe que há muitas mais atribuições para fazer, tem o temático aí, tem o TC4, enfim, tem muita coisa, TCC também. O que a gente mais passou dificuldade foi porque a gente teve que começar a listar quais minerais a gente vai pôr. também levou bastante. Porque já começa um desafio aí, quem que eu quero mostrar de interessante e de representativo? Aí listar os ambientes geológicos, aí depois a gente teve que listar os processos geológicos, porque a gente tem que filtrar uma hora ou outra, a gente teve que cortar um ou outro. Então, a grande dificuldade já começou aí, aí depois a dificuldade entrou no que cada um vai representar para o outro, porque como não é um sozinho, a gente teve que criar um sistema que um se deparasse com o outro e aí sim se completasse. Já aí já foi um outro longo processo. E aí contando que o grupo era grande, eram muitas ideias, até fechar tudo. Só mais uma... Um bom exemplo dessa dificuldade de listar os minerais é porque a gente não sabia, por exemplo, e levou bastante tempo para decidir se a gente, por exemplo, separaria as micas. Entende? A gente poderia separar os grandes grupos nas frações menores deles, nos membros menores, para mostrar que fosse de uma maneira mais eficaz. E realmente é uma coisa meio complicada. Assim, parece ser mais simples de resolver, mas não. Lá na hora do projeto amanhecer. Complicado. Profundo. Eu acho que a sacada de ambiente mineral, para mim, foi o grande aprendizado desse projeto. Porque foi por causa dele que eu comecei a enxergar as partes como um todo e não mais coisas descontextualizadas. E até mesmo desenvolveu como falar isso para os outros. Porque é muito difícil falar que o anfibólio sódico... Daí a gente desenvolveu um pouco essa linguagem de forma que a gente não comprometesse a verdade, mas que a gente conseguisse passar mais facilmente a mensagem. Para mim, foi um grande aprendizado. Eu acho que foi bem isso mesmo. Porque é complicado essa parte da interação do mineral com o ambiente. Porque a gente teria que beneficiar um mineral por causa do ambiente, mas o outro não. e como fazer isso se os dois são favoráveis naquele ambiente. Então, a gente tinha que pesquisar muito sobre isso. A gente está tentando passar adiante. Então, vamos continuar de projeto. Professora Márcia. Vocês têm mais alguma pergunta antes? A gente tinha feito uma lista de 26, 23. Isso, foram 23. E daí tinha alguns que a gente repetia, porque a gente via a necessidade para fechar. Dois baralhos e aí, nesses dois baralhos, tinham minerais que eram imprescindíveis, porque senão ia ficar capenga. O baralho de um ia ficar muito forte e o outro ia ficar muito fraco, considerando os ambientes disponíveis para os dois. Todos teriam os mesmos ambientes, com os processos também iguais. E aí, o que mudaria seriam alguns minerais que também seriam equivalentes entre eles, mas que responderiam diferente aos ambientes. então é aí que entra a sacada estratégica. Porque eu vou ter alguma coisa disponível e meu ambiente não está legal para isso. Então eu posso ou buscar mais um ambiente para mudar ou, sei lá, sacrificar para a próxima rodada. O problema foi equiparar também esses minerais. Não repetir muito, mas também não deixar uma coisa capenga. Eu acho que é bom frisar que, por exemplo, eu fui no primeiro ano do curso e isso foi muito importante para a construção e a troca com pessoas mais velhas e mais experientes no curso. E que, sei lá, isso é um incentivo também para os bichos e para quem ainda não foi, que é toda uma construção, não é um negócio de chegar lá sem saber nada, mas você vai ir construindo o teu conhecimento. E é isso. Eu não falei muito, porque, enfim, era dez minutos se eu tentei ficar nos dez minutos, que é uma coisa meio difícil, a gente vai com o público muito diversificado. Como eu falei ali no começo, o nosso público-alvo é aluno de graduação da geologia, aluno de pós-graduação da geologia, não é exclusivo. É do Igeo, não é exclusivo. Então, dentro desse espírito, a gente já teve professoras que foram daqui de fora, a gente já teve técnico-científico daqui, que já foi, todos geólogos, em todos os casos. Já tivemos alunos da USP que vieram e foram, já tivemos geólogos formados que vieram do rio, de Pelotas, e que incorporaram o grupo. E, quando nós não fechamos o grupo, nós chamamos e abrimos para outras pessoas. E é muito interessante, às vezes, levar o advogado para os antes, como a gente levou no ano passado, o físico para os antes, como a gente levou no ano passado, porque a questão de explicar para alguém que não é da área sempre te coloca numa outra, te demanda de uma outra forma o uso do teu conhecimento. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se acostumar a exercitar, fazer essa conversa e essa interlocução. Para a Nina, que é a única representante geográfica aqui, a gente nunca abriu especificamente para a geografia, mas seria ótimo ter participantes da geografia. Na verdade, de modo geral, esse curso veio sendo trazido, primeiro, por uma demanda de algumas pessoas, depois a gente resolveu fazer novamente e foi meio em cima da hora e, esse ano, a gente resolveu que a gente ia oficializar e começar mais cedo. Então, nesse sentido, a gente consegue pensar em abrir mais e ter um público mais geosscientífico e não só necessariamente geológico, porque, das outras vezes, sempre foi meio no atropelo e a gente foi fechando esse grupo. Mas, toda a participação é bem-vinda. A gente levou já até advogado para os grandes, então, levar geógrafo vai ser um prazer imenso. Os advogados também foram. o parênteses e dizer que, sim, tem bastante geógrafos e geógrafas em formação que estão bem interessados, até porque é recente, em 2016 foi a primeira vez, a gente não ficou sabendo, em 2017 a gente já ouviu falar, em 2018 a gente tem algumas pessoas interessadas, sim, loucas para isso, para os Andes, e uma preocupação, até a gente já tinha feito essa pergunta à Márcia pelos corredores de que seria possível, acho que, de certa forma, já foi respondido, a gente perguntou com medo de que o nosso conhecimento geológico não fosse o suficiente para ir na saída, mas, sabendo que existem seminários antecedentes, isso possibilita muita coisa. Aí, o que eu pergunto, também a gente respondeu que está aberto a outras pessoas, até porque é outubro, é bom saber que tem bastante tempo para se organizar, juntar dinheiro e tudo mais. aí, assim, essa é a pergunta real. Existe, tem contato, existe a possibilidade de, tem contato com comunidades lá no Chile para daqui a pouco a gente ir a uma escola, conversar com as crianças, fazer uma atividade, isso seria possível, já que haverão licenciados no próximo ônibus? Olha só, eu não falei, por exemplo, que a gente também tem um guia, então, a gente fez uma produção bibliográfica de apoio, exatamente porque a gente acha que não adianta ir para um lugar, ai, meu Deus, ir para um lugar e não pensar, não saber sobre onde está indo, e é necessário esse apoio para facilitar esse som. A grande vantagem que eu diria de uma excursão tão longa, com tempos tão longos dentro dos ônibus, é que dá para conversar e dar muitas aulas, mas muitas aulas, então, tem muito tempo para conversa, muito tempo para falar, muito, muito tempo. Então, isso é uma coisa legal. A interação com escolas nunca foi feita porque nunca foi nossa função, nunca foi nosso objetivo, muito lá. E a gente, eu te confesso, que apesar de parecer que é um tempo enorme, mas a gente, tem vários aqui que já foram, a gente não tem muito tempo sem que a gente pare. Então, tem um dia que a gente fica meio de folga em Salta, tem um dia que a gente fica meio de folga um pouquinho em São Pedro de Atacama, e o resto do tempo é intenso, a gente está sempre em deslocamento, então, teria que ver como encaixar isso, mas eu acho que também são coisas encaixáveis, eu acho que, assim, tem momentos ali onde talvez quem esteja indo para lá com essa vontade possa ficar e fazer esse trabalho, enquanto outro grupo vai fazer outro trabalho, isso é muito democrático, o trabalho é muito democrático no sentido de que a gente pode conversar muito sobre o que cada um quer fazer naquele momento, não é uma disciplina, ninguém vai rodar, então, a gente tem várias aberturas, assim, possíveis. a gente tem várias